Olá meu amigo, com mais uma dica aqui natural para você, asma e bronquite, enfisema pulmonar. Sabe o que é isso aqui? Uma laranja cidra, aquela que faz doce, isso mesmo, você vai transformar ela num remédio, é excelente para asma e bronquite. O que você faz? Corta uma tampa, assim ó, abre uma cavidade aqui ó, esse buraco aqui, tá? Não tira muito lá o bagaço não, tá? E é excelente. Deixa lá, porque é o remédio da tela. Aí você vai encher isso aqui de açúcar cristal. É boa quantidade que coubera aí. Apertar bem mesmo e tampar. Pode passar um papel filme aqui ó, você vai deixar dois dias, depois você vai destampar, vai estar um mel lá dentro. Você vai retirar esse mel, põe num vidro, adulto toma uma colher de sopa quatro vezes por dia, criança colher de café. É bom fazer um tratamento aí, pelo menos uns vinte dias, pra asma, bronquite, enfisema pulmonar. Gostou? Então, vai lá no meu canal, se inscreva e compartilha esse vídeo também com seus amigos. Um abraço, até a próxima dica. Até a próxima dica.